Música 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 Eu estou ouvindo o que eu vou falar de todos os textos que estão assustando assim de forma absurda. A gente não tinha nem muito que eu estava tocando na vida. Mas eu não tinha nem um social mental. Na quantidade de pessoas que eu posso fazer, nunca mais para deixar de gravar, porque eu não gosto de fazer isso. É muito legal, você é de medo. Para as pessoas sempre conheceram, hoje a gente tem uns feridos, a mulher de uma marca, a papo mesmo pra caramba. E a quantidade de outros, mas para lá acabar, vocês não vão. Mas todos os textos que vocês vão precisar de música do rosto, ou seja, a gente que vinte que foi, a gente que corta, porque não tem essa visão do rosto, né? Isso foi muito bom. Mas a gente está fazendo uma coisa com mais que 4 metros. 95, não é isso? 95, não é isso? 95, não é isso? 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 É isso? Vamos ver? Não é isso? 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 Amém. Amém.